Música Quando era pequena não tinha dois anos No mar tô recordando o destino que em Deus Minha mãe doente já sem esperança Me fez uma trança e depois morreu Foi passando o tempo eu triste A lembrava da mãe e chorava Meu pai foi-se embora Eu fiquei sozinha nessa tabelinha Com minha madrinha que é Nossa Senhora Fiquei noivo um dia Essa é minha aliança Meu noivo na trança Uma fita marrom A fita é o luto que eu deixo Não encerra Ele foi pra guerra E nunca mais voltou Lá no cemitério Quando a tarde desce Vou fazer uma prece Muito entristecida Já sem esperança Chorando a lembrança Vejo em cada trança Toda minha vida Notícias A União Tempo AШ Obrigado.